sejam todos bem vindos ao nosso querido sertão sejam bem vindos a uma palestra aqui no sítio a partir de agora nós vamos estar com vocês por alguns minutos eu quero abraçar os inscritos do canal todo o pessoal dizer que estamos aqui no sítio mamoeiro hoje nós viemos dar uma olhadinha aqui na plantação é uma rocinha pequena é quatro pedras legumes gente mas é é com muito amor que a gente estamos aí né representando um pouco do nosso povo da nossa gente aqui e para você que está chegando aí sejam bem vindos sejam bem vindas a cida está com a gente aqui cida e aí como é que estão as coisas muita luta oi meus amores bom dia boa tarde boa noite que eu não sei que hora que vocês vão assistir o vídeo tô aqui com amor aqui dentro do sol é o sol está quente aqui no sertão né filha então eu convidei a cida para vir aqui para dar uma olhada na roça nós estamos também com a sua vinha dela diretamente de penaforte ceará oi a joana vai passar um dia com a gente aqui no amoeiro ela é filha do francisco irmão da cida e nós estamos por aqui bom eu quero falar um pouco para vocês aqui pessoal é sobre as notícias da roça né então choveu em dezembro choveu não começou a chuva na verdade do meio de final de outubro para novembro algumas pessoas plantaram e agora é só que a chuva parou um pouco e os legumes estão sofrendo né quem plantou aí tem muitos agricultores que plantaram né tem um amigo lá no no ceará o chico luiz pantou 16 tarefa de feijão o feijão tá todo florando choveu lá no dia que você foi não está seca então ele está florando na terra seca que pena é temos o jefferson também o cícero o seu zé alexandre também plantaram uma grande roça de feijão de corda também o feijão está sofrendo um pouco né com essa estiagem vamos falar um pouco sobre rosa vamos fazer uma caminhada por aqui na roça bom ó cida e todos que nos assistem vamos mostrar aqui esses peijão de milho que eu plantei né dias atrás e a gente vê que essa terra é muito boa para o milho né pessoal esse milho é um milho muito bom milho ligeiro logo logo a gente vai estar colhendo mas hoje eu vim para dar uma olhada aqui ver quanto mais um pezinho de massa a gente arranca e vai se vai e aqui ele reboleça então é por isso que eu sou muito feliz com essa terra é uma terra forte é uma terra boa né cida sabe aí e vocês também que já assiste nós há muito tempo sabe do fã meu de cercar isso aqui que isso aqui era tarrano abaixo né eu tenho também do outro lado algumas copas de milho muito bonita é tá lá então como a gente tem uma vida corrida e muito trabalho é a gente não tem como zelar uma roça dessa assim sozinho né mas vamos ali vamos olhar o feijão que tá furando eu tenho feijão furando nessa roça pode se preparar logo logo vamos tá colhendo feijão aqui na roça viu eu acordei muito cedo hoje pessoal já comecei molhar umas canas que a gente plantou a cana tá debaixo do chão não nasceu ainda e eu comecei plantar umas covas de milho de rapaz eu vou fazer um vídeo e eu vou mostrar para o pessoal mostrar para os amigos né que assistem a programação do canal setão amoeiro e talvez nem sabe como é o nosso dia a dia como é a nossa vida né então vamos mostrar um pouquinho aqui do que nós gosta de fazer a gente vai mostrar aqui eu vou plantar um milho agora plantar um milho e a gente vai estar interagindo com vocês a partir de agora vai ter também algumas participações especiais e a gente vai mandar uns alô no final do vídeo então agora nós vamos mostrar para vocês aqui o feijão de corda o feijão de corda que é uma delícia né gente olha isso aqui a gente tem mostrado vamos mostrar no decorrer o carrego a carga que esse feijão tá pegando gente ó isso aqui tudo é um botãozinho nós chama carrapichando né já tem fulor e aquela fulorzinha caiu e aí nós vamos mostrar também eles canivetando lá no final tem alguns canivetando que ele é um jirími e a rícida melancia melancia aqui tem machixo aqui também né o machixo parece muito com a melancia mas é diferente essa melancia não é aqui que o pilipe implantou É mesmo, minha gente Tá aqui, já tá fulorando Você já viu? Ele tá ali, gente, andando de bicicleta Brincando de bicicleta Quando fala em rimfarral, você já pega a bicicleta E quer vir andar e brincar Logo, logo vou fazer uma programação com eles Ali debaixo do pé de Algaroba E quando chegar umas visitas Maravilhosas aí, nós também vamos fazer Um piquenique ali debaixo do pé de Algaroba E é isso aí E hoje, gente Nós temos um repórter maturo Que está aniversariando hoje, minha gente Ficando mais velhinho É, graças a Deus 4.5 É, foi um ano de Muitas correrias, de muitas realizações Muitas conquistas Se Deus quiser, Deus vai abençoar cada vez E uma das conquistas maiores foi essa terra Aqui, esse terreno aqui que ele cercou Que ele vinha falando aí Vinha sonhando, vinha falando E Deus abençoou E cercou E já fez um monte de coisas aqui na roça, né E está aqui Um sonho Que foi realizado E eu sei que isso foi um presente para ele Não foi, Ingo? Foi sim, com certeza Deus é maravilhoso, né E eu estou realizando meus sonhos Meu sonho sempre foi um sonho assim Meu sonho é esse aqui É de estar no meu lugar No lugar que eu nasci Me criei Junto do meu povo Fazendo o que eu gosto A melhor coisa do mundo, pessoal Vocês sabem disso Que é a pessoa viver a vida do jeito que a gente gosta E aqui eu sou feliz Neste taquinho de chão Eu sou feliz E agradeço a Deus O nosso eterno Criador Estou por 45 anos de vida Estou completando hoje São 7 anos de canal Sertão Mamoeiro, né 7 anos de canal Graças a Deus E é um trabalho que a gente tem feito aí É muito simples, né A gente tenta fazer uma programação bonita A gente tenta fazer algo mais Por alguém, por as pessoas A gente não consegue fazer muito A gente queria fazer mais Mas tudo a Deus pertence E estamos aí nessa luta Nessa missão Eu agora vou plantar milho Eu vou dar uma trabalhada Eu vou arrancar alguns pezinhos de mato Já molhei isso aqui hoje de manhã Pode ver que está molhado aí, ó As canas que eu plantei aqui Tem cana nessas valetas aqui Eu quero fazer um cinto de cana aqui Ó, que me fez andar, ó É, Celina está indo ali com Os capim ali para os bichos Para fazer ovelhas, né É o meu prêmio, Celina E Marquinhos falou Quando ele chegar Eu queria vir aqui na roça Minha gente tem que olhar Para ver como é que está o poço É Esse poço aí vai ser uma benção para nós Aqui da comunidade Comunidadezinha nossa, né É verdade Vai ser uma benção A água é pouca Mas é um pouco que serve demais E o pouco com Deus é muito, né Então eu vou Quando nós terminar tudo No final eu vou sentar Numa sombra ali E vou mandar uns alô aqui Para os amigos, para as amigas Os que mandaram algum WhatsApp para mim, né Beleza? Sim, tem uma pessoa muito especial Que já mandou mensagem para você Hoje foi Marcelo Coelho Marcelo Coelho, Rodrigues Lá de Dornete Um abraço Já mandou os parabéns para ele Hoje ele disse Eu sei que ele não vai ver Que ele está na roça Vai ser muito corrido Mas ele mandou para mim E eu estou aqui transmitindo os parabéns que ele mandou Mandou uma foto sua Mais dele que ele tirou Quando veio aqui Ah, que coisa boa E foi uma mensagem bem bonita Depois eu olho o WhatsApp Eu vou olhar sim, com certeza É tão bom ter amigos e amigas E a nossa família está crescendo A nossa família já é quase meio milhão, né Hoje nós temos Roberto Carlos falava Eu quero ter um milhão de amigos, né Então o meu sonho também é ter um milhão de amigos Pessoal Vamos se inscrever no canal Sertão Mãoeiro Hoje, graças a Deus, nós estamos com 437 mil inscritos Tem os inscritos do canal da Cida também Se for juntar tudo, se for juntar Sertão Mãoeiro Família Sertão Mãoeiro, Sertão Popular É, já dá mais de meio milhão de amigos Mas é uma família aí que se inscreveu E está inscrito em todos os canais da gente E é uma bênção E o pessoal que estão aí na estreia com a gente também Deixando o seu comentário, muito obrigado Bom, vamos fazer mais uma caminhadinha Para poder eu seguir a minha plantação Porque o sol está esquentando Então, obrigado Cida pela sua participação aqui Você estava botando feijão no fogo Cuidando das coisas lá Acendi o fogo a lenha hoje Botei feijão no fogo E estou lá com as panelas, fazendo almoço E eu falei, Cida, eu queria que você fosse participar comigo E ela disse, vamos Então vamos lá, tirou 10 minutinhos para mim aí Beleza, tanto a guerreira tem batalhado bastante também, né? É, muito trabalho É isso aí, agora vamos dar uma voltinha aqui Vou ligar o poço também O pessoal vê aqui a água, derramando daqui a pouco E vamos fazer uma caminhadazinha Quero desejar os parabéns também para minha cunhada mordinha Está aniversariando hoje a mãe de Joaninha Joaninha, minha cunhada Certo Olha aí o pé de andu, como está bonito Lindo, lindo, maravilhoso Isso é o andu, gente É feijão de pau, resistente à seca, né? Ah, o Filipinho já viu o pé de melancia que ele plantou? Outro dia eu mostrei só aí Outro dia eu mostrei só aí Só logo vai ter melancia aqui bem grandona para ele Ah, enquanto, Cida, eu vou ligar aqui só para tu ver a água ali Eu moio nas plantas, viu? Fica aí, vai conversando Deixa eu ligar aqui, Ligerinho Agora vê aí, gente Os cachorros tudo Tudo no pé da gente É Sansão, é Scooby, Juppie É isso aí, gente Deixa um joinha no vídeo, pessoal Olha o seu Filipinho, né? Olha o seu Filipinho chegando O seu Filipinho já vem fazer a missão dele todo dia É arrancar pássaros para os animais É um guerreiro, né? Trabalhador, não para não Eu vou molhar agora aqui o negócio Eu vou molhar aí, irmão Filipe, ele vai botar a mudeira para lá Vem olhar, Filipe Filipe, vem olhar o pé de melancia, Filipe Eu vou molhar um negócio aqui, esse é o seu Filipinho Filipe, Renato E essa água é boa, não é salgada não Eu vou canalizar de uma forma de fazer Isso aqui é só uma gambiarra Então aqui, esse aqui está aguando a fita na sua plantelha Agora vai ter um fone aqui É, ó Isso aqui não é uma maneira correta, pessoal, de irrigar, viu? Tem que ter um gotejamento, tem que gastar dinheiro com irrigação Mas... Mas... Filipe, desça-se aí, Filipe, senão eu estou recebendo uma olhada, tá? Estou roubando Estou roubando Eu não sei o que é roubando É, a milha está mostrando tudo aí Eu vou ver, irmão Estou pegando aqui para uma demonstração Então vamos plantar milha agora Vou plantar milha aqui nessas aletas aqui Estou gravando um vídeo aqui, seu Rufino. Mostra o seu Rufino ali, de pé, por favor. E aí, vai fazer o pé agora? Vou cortar cabinho para as cabras. É uma missão do dia? Não, ontem não vi não. Ontem eu fui para... Mas vocês deixaram de fazer o documento da maternidade. O salário da maternidade. Mas vai ser no dia 4 agora... Não, não. Seu Rufino. Está vendo aí, seu Rufino? Não é água? Está vendo. Seca o poço. Não bota para seca esse galá. Seca não. É bom que a água fica limpa, não é? É. A mangueira parece que deu uma enroladinha ali. Já aí, mangueira. Desliga aí, João. Desliga aí no vermelho. No vermelho. Desliga no vermelho, rapaz. Desliga para o vermelho. Desliga para o vermelho. Desliga para o vermelho. Desligou? Pronto, está bom. Cuidado dele desligou. Graças a Deus. Está bom. É assim mesmo. Eu sou um pouco nervoso, pessoal. Deixa eu tomar a benção, meu velho. Eu sou um abraço. Vem seu pai. Vem seu pai. Deixa eu dar um abraço. Eita. Eita, meu velho guerreiro. 45 anos. Eu já dei os parabéns, já? Já. Mas no canal, não. Foi em off. Nossa. Vamos dar os parabéns agora no canal, né? No canal, né? Depois de ver. Olha só os parabéns dele. Bota a coisa no chão. Joga o saco no chão. E agora? Bem. Os parabéns de 45 anos. Deus ajude que você vive muitos anos de vida. E eu estou vendo. Eita. 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 Eita, meu papai. Eita, tá vendo? Esse é o amor da minha vida. Eu sou maguinha do pobre. Eu estou vendo depois da comina dessa aí. Eita. Pois é. Eu estou. Eu estou com 101, rapaz. 101. Tem que fazer umas corridas para poder. É. Eu estou com 60 quilos. Que maravilha, gente. Então, gente. Tudo sem corte. Tudo natural aqui no canal. Não mais 100 quilos, não. E continuamos aqui a nossa programação. É isso aí, gente. Eu vou plantar agora umas copas de vinho aqui. Seu vinho também vai tirar o capim dele. Para levar para os animais. Os cabritos. Todo mundo cuidando na sua luta, né? E eu vou plantar essas carreirinhas de milho aqui, pessoal. Por quê? Porque eu estou molhando a terra. Eu estou molhando uma cana que está plantada aqui, ó. E aí essa água que vai molhar aqui, ela vai também, ó. Essa cana, ela vai nascer logo, logo. Ela está enraizando, ó. Se você não é igual, ela não nasce, não. É. Pois é. E eu comecei a molhar hoje, mas eu vou molhar direto agora. Ela já vem nascendo já. A terra aqui é muito boa. Né, pai? É. E aí o milho vai aproveitar essa molhação e vai crescer. Porque a terra é boa de milho. Isso é um pouquinho do nosso dia a dia. Um pouquinho da nossa... É... Do nosso divertimento. Isso aqui é um divertimento. É uma rocinha de quatro pés de feijão e quatro pés de milho. Mas eu me sinto feliz. Até digo para vocês, meus amigos. Plante lá no muro também uns pés de feijão, pés de milho, pés de tomate cereja, qualquer coisa. Isso aqui é bom. É só diversão. Então eu vou aqui, ó. Plantando. Estou certo, Ser Rufino? Estou certo. Eu digo Ser Rufino, gente, por causa do canal. Porque se eu disser pai, as outras pessoas não vai saber o nome dele, né? Amém. Então é o meu papai. Quando nós estamos em off, nós conversamos nossos assuntos. Eu chamo o pai. De vez em quando eu dou um abraço nele. Dou um abraço em mãe. E eu amo o meu povo. Ah, rapaz. Estou pesando cento e um, pai. Estou pesando cento e um, pai. Não sabia, não. Agora... E eu estou fazendo em regime aí, mas... Não sei, não, o que é. Meu peso normal é oitenta. Eu estou com vinte quilos acima do peso. Pronto. Eu vou plantar aqui umas corvinhas aqui. Daqui é de mim ligeiro, pai. Eu comprei a vitrine que fizeram nele. Está ligeiro. Vem, Joãozinho. Quanto caroço é? Diga aí quantos caroço é? É quatro caroço. O Mi é pequeno demais, Romão. Isso é uma docinha. É. É cinco caroços. Parece fera, hein. Mas é bom esse mi. Esse mi é gostoso. É delicioso. É ligeiro. Daqui a sessenta dias nós estamos cozinhando panela de milho verde aí. E assando o milho. Não. O milho ideal dele não. Não funciona. Pois é. É o milho em miúdo. Esse é o milho em miúdo. Esse aqui é da roça de Vitorino. Ele colheu. Vitorino. Vitorino dezené. Pronto. Valeu, gente. Nós vamos seguindo a programação. Vai ter diversas participações agora. E esse aí é um pouquinho do nosso dia a dia. Em breve aqui já está cheio de milho. Cheio de coisa boa para nós. Já tem machixe verde. Viu, Cida? Tu já viu o machixe? Pois é. Já tem machixinho verde. Mas alguém pode dizer. Eu não sei o que é machixe. Eu vou mostrar daqui a pouco. Cida, muito obrigado. Vou para casa fazer o almoço. Prepara o almoço que eu chego já. Vou ajeitar ali para o Felipinho andar de bicicleta. Porque o destino dele é andar de bicicleta. Aí eu vou subir para casa e fazer almoço. Tchau, gente. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso nosso encontro. Pois é. Tchau. E eu vou abrindo o colo aqui. E o Joãozinho vai plantando. Joãozinho, eu plantei até aqui. Agora vamos para frente. Então, olha aqui. Olha que maravilha. O milho é bicho besta para dar. Pode ser com irrigação, com chuva. Agora o feijão é... Ele tem ciência. O feijão de chuva, se você plantar... Se você molhar com irrigação, fica ruim. Não é bom, não. Agora o milho é bicho. A terra aqui é boa, olha. O Joãozinho vem plantando aí atrás. Vamos ensinar esses meninos a trabalhar. Eita. Aqui só era folha de carne no frigamento, olha. Essa bicha é ruim. Vou acabar com essa folha de carne aqui. Olha. Aqui vai ser duas covas de milho. Estou plantando perto mesmo. Ivaninha. Oi. Planta milho, pia. Pega aquela bacia e vamos plantar milho. Tanta essa carreira aqui, Ivaninha. Para ajudar a nós. O pai dessa menina é irmão de Cida, gente. É cortador de cana. Pode pegar. Tanta aqui umas covas para nós ver, Vigo. O caba que corta cana é o caba exposto. O pai dela trabalhou não sei quantos anos na Bahia. Na região do Rio de Janeiro da Bahia, na Agrovale. E agora está para o lado das Alagoas. Conseguiu suas coisinhas trabalhando. Cortando cana. Um alô para ele. Nós chamamos com ele o Fih. Fih de Dão. O nome dele é Francisco. Um alô para Mano também. Um alô para Chico Luiz. Lá no Sítio Baixinho das Vejas. É homem de fé. Acabou plantar dezesseis tarefas de feijão de corna. Pode plantar dentro desse que está cheio de água. Não pode entupir com terra. Quando tem água tem riqueza. E hoje não tem bolo não pessoal. Eu não sou muito chegado a bolo não. Queriam fazer. A Cida, a Luana. Eu digo. Não, não, não. Não posso comer bolo. Não posso tomar refrigerante. Problema de saúde né. Eu digo. Não. Deixa quieto já. Já. Já teve o Dides Filipinho. E está bom. O que é bom é a pessoa estar em paz. Estou chegando aí há meio século. Vocês não botam dez caroços não. Só botam cinco, seis. Viu. Viu Jãozinho. Camila está por aqui. Camila, minha filha. Tudo bem? Tudo bom. Como é que está o Instagram do Sertão Amoeira? Já está com treze mil já. Treze mil seguidores. Muita mensagem. Chega, filha. Eu nunca mais nem olhei o Instagram. É correria. Agora vai ter Marquinha chegar. Pronto Camila, minha filha. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa na gravação. Enquanto tem Marquinha chega. Sabe por quê? Senão vai esquentar o aparelho. No sol quente desse aqui não tem aparelho que aguente. É isso aí pessoal. Olha quem chegou aqui para olhar a rocinha também. Oi pessoal. Bom dia. Dona Terezinha. Estou aqui plantando milho. É a minha mamãe gente. A Dona Terezinha. Ela vai plantar algumas covinhas aqui para você sair ouvir. Foi o serviço que ela mais fez na vida. Foi plantar feijão, milho. Ai meu Deus. Vamos dar uma saudade tão grande da roça. É. Mas quando eu fizer a cirurgia em minha vista. Aí eu vou trabalhar ainda na roça. Que doce pedinho. Muito bem. Bom pessoal. Era o meu desejo ver Dona Terezinha aqui. Para dar uma olhadozinha na. No que nós chamamos de roça né. É um lugar pequeno. Não. Mas se interge onde nós se diverte. Nossa. É. Plantou aqui não. 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 Eu também vou plantar. Já vou dispensar Dona Terezinha para ela ir para casa cuidar no almoço. A senhora viu o feijão como está aí florando. Está bom. Que maravilha. Esse feijão não foi aguado. Não foi molhado com água de posto. Esse é da chuva. Está bom mesmo. E não foi dado veneno também né. Mas está aí o nosso feijão. Tem a boa. O pezinho de girimum. Vai ter o girimum aqui viu. Vai ter o girimum. Dona Terezinha. Muito obrigado pela sua participação. Vou plantar o resto. Vai plantar o resto. Vou. Sai Sansão. Zumei. Sai Sansão. Sai Sansa. 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 Hoje nós estamos também com a Joana. Que é sobrinha da Cida. Lá de Pena Forte. Está mais nóis aqui hoje. E é isso aí. Pois é. Então é isso. Uma mulher guerreira que nasceu em 1948. Dona Terezinha. Também é aniversaria para o mês de dezembro. Fez aniversário esses dias. Graças a Deus. É. E hoje é tu. Amparo bem. Amparo tu. Obrigado. Obrigado. Eita gente. E nós vamos... Coisa boa. O bala está meio bonito. Eu morei hoje já isso aqui. Pronto. Dona Terezinha. A senhora terminou sua missão. Camila. Camila. Tá bom. Ó Camila. Mostra aqui para o pessoal ver. O que é um feijão. Ó. Está furorando o canivete. Mãe. Sim mesmo. Coisa linda né. Mãe. Não foi dado veneno nesse feijão. Mãe. Não tem nada não. Não deu coisa melada. Por favor. Coisa boa. E o que acontece. Agora também tem uma coisa. Está parecendo raça de riúva. O mato fumando. É que eu não quis limpar. Tempo mesmo. Pouco né. Eu vou cavar mais um pouquinho aqui. Mas a senhora agora vai para casa. Que o sol está esquentando. Era meu sonho no dia 21 de dezembro. Hoje está com 45 anos. Que eu estava lá naquele hospital de Verdejão. É. Com esse bebezão. Bebezão né. Eu vou limpar isso aqui. Estou plantando esse milho. Estou plantando esse milho. Que agora a gente agou ele. Aqui é bom de milho. E ele. Tem cana plantada nessa valenta. É por isso que eu estou aproveitando uma olhada. É. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Esse milho é um milho muito ligeiro. É pequenininho mas é bom. E. Eu vou plantar ele aqui. Agora tem que plantar 4 ou 5 ó. É. Eu planto 4 ou 5. Deixa eu plantar umas copinhas aqui pessoal. Vamos ver. Dona Teresinha. Sim. O pessoal sempre assistindo a gente. É. Eita que maravilha. Eu conversei demais. Conversando no serviço e conversando. E é. É. Olha pessoal que maravilha. Estou plantando demais. Para pegar pouco é difícil. Esse milho eu comprei a viturina de Zé Neco. É do ano passado da roça dele. Exato sim. Pronto. Deixa eu dar uma pausa aqui na plantação. E vou deixar a Dona Teresinha ali. Vamos meu amor. Vamos. Deixa eu levar a senhora no braço. 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 Não. Deixa não. Não. Eita meu amor. Eu vou andando. Tá bom. Eita. Aqui vai ter tanto girinum. E tanto abrão. Bom de Deus. Se eu tivesse um quintal bom em casa. Eu tinha também. Quer ver? Quer ver? Olha aqui. Olha como está bonito. Está mesmo mãe. A mãe tem razão. No dia que eu estava plantando aqui. Quem estava mais eu. Era o Pedro e o Jacó. E o Felipinho e o Cidra. Aqui ó. Ih rapaz. Já tem. Aqui o lugar ele. Já vai furorar já. Aqui ó. Aqui ó. Tá vendo? Eu joguei água nele. Hoje vai dar bom ó. Ó aqui mais. Aqui ó. Isso é o girinum. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. É uma benção né dona Terezinha. É. Pois é. Vamos dona Terezinha. A senhora. A senhora não pode ficar nisso. Aqui ó. A senhora não pode ficar nisso. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. E aí ó. Aqui ó. O programa de hoje é especial. É dia 21 de dezembro. Pode passar. É dia 21 de dezembro. De dois 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 dois. Eu acho que o Mariquinha disse que vem aqui. Daqui a pouco Pô, vem nada Não pode Queimando tudo, as marias Pois é, pessoal Eu vou ficar por a roça e Dona Terezinha vai pra casa Muito obrigado, Dona Terezinha Tá com muita coragem hoje Hoje eu vou plantar uma roça todinha de milho Tá com muita coragem Tô mesmo Se eu tava, era lá em casa, deitada Então tá bom Dê um salve pro pessoal, Dona Terezinha Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Isso é o machixe É o que chega primeiro O machixe Ele chega primeiro do que o feijão Do que o milho É muito rápido Ajuda a combater A fome Porque quando a gente tá Nesta época De zelar a roça De plantar É uma época difícil Às vezes já tem acabado O feijão da lava Então a pessoa já tá comprando E as coisas difíceis Mas o machixe Ele é uma mistura Que aparece pra misturar Com o feijão Com o arroz É muito bom O machixe Eu não aconselho Eu não aconselho Mulher que tá amamentando Comer isso aqui Mas pra quem Pessoa normal Tudo bem Mas quem tá amamentando Não é muito bom não Viu Tá florando bastante O machixeiro Vai ter muito mais Falando nisso No município de Serra Talhada Tem um sítio Chamado machixeiro Quem sabe Quando é feijão É muito machixe lá É uma aqui Bem novinha A natureza É É muito bela Flores de machixe Opa Ó mais machixinho aqui Ó Esse aqui tá bem novinho Bem novinho Ó Ih Que maravilha Mais ali Então é isso aí gente Aconteceu um milagre O feijão Ó Tá bom Tá cheio de imundícia Mas Tá acabando a imundícia Tem um pouquinho ainda Mas Mas tá bom Não deu veneno não A gente não deu veneno não Continuamos o programa Mostrando um pouco de tudo Aqui do nosso querido sertão Ih rapaz Olha a imundícia aqui Esse aqui é o É o meloso A gente não deu veneno Ele tá aí ó Mas mesmo assim Eu vou colher feijão aqui Natural Sem veneno Então gente Estamos finalizando aqui a pequena planta A plantaçãozinha de milho A joaninha tá aqui plantando Essa menina é gente boa, disposta Toma bem saltinho Todo dia Vai ser rupina ali Vamos mostrar ele Já vem com um bocado de capim aí Isso aqui é bom pra forrageira Isso aqui é bom pra forrageira, viu Sabe o que? Isso aqui é um estrói Não tem pra forrageira É A forrageira faz aquele palerino Isso aqui o bodele Eles comem Mas a madeira eles não comem Isso é o capim Vamos comprar uma forrageira, né? Isso Se você for feijado Compre a forrageira Já tem uns animazinhos aí É A forrageira tá ali doida Por um capimzinho Tá, né? Eu botei de manhã pra ela Assim também Mas quando ela repai Ela começa essa alegria danada É Exatamente Ela gosta muito Você repai, Camila Com a câmera Vai, Camila Vai acompanhar o senhor Até ali Vai contando uma história pra ela Falando como era aqui Antigamente Isso aqui era cana Cana Bananeira Limão Limão Doce Cana 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 Chuta Toda a fala Agora E Cana Cayana Aqui Aquele Chuprei muito da cana Aqui Aqui Perto da sabão Meu E José Chico Domingo Vigurino Nós chupava cana Aqui Isso aqui Quando eu lavava Eu lavava Isso aqui Eu lavava Do nada Outro Sabe? Só sabe Quem sabe mesmo Vocês não sabem Nada não Eu sei Eu vi a lavada Aqui Eu vi a cana Aqui A cana Aqui O caba Se perdia bem Era Cama de quatro Cinco horas Não vai vir da vela Não Vem Aquela coisa boa É Agora Peraí Eu vou baixar um pouco Móde o filho Eu vou abrir A cancela Móde o filho Reparei Tem que baixar Não anda Não anda não Pode Pode vim Isso aí é perigoso Véi Pode bater não Não bateu Vou fechar a cancela Eu fecho Mas eu vou lá Peraí Vai passar agora Olha Tá bom Tá guardado Vai guardar Vai guardar A cancela Tá guardado Tá guardado Tá guardado Vamos aqui para a samba da Braúna, só nós conversar um pouquinho. Estava esperando que a mariquinha, ela está demorando. Ela ia vir aqui olhar o poço mãe, ela vem no carro. Eita, o sol está quente hoje, e aí irmãozinho, gostou da plantada de milho? Sim. Esse pé de Braúna me sentiu, nós cortamos as canas e vim chupar aqui. Bem ali, ela fez um Braúna, aquele que foi sentar aquela porca. Você não vê a porca? Foi feito. José Pereira fez. Para fazer aquela porca, fazer aquele buraco e fazer o fuso, ele tomou três dias de serviço. Três dias, como no outro tempo as coisas eram tudo difíceis. Se fosse hoje, na energia, era ligeiro, fazia aquilo, furava o buraco, fazia o fuso. É verdade. E é porque o Antônio dele, Antônio C. Pereira, ajudou. Antônio C. Pereira ajudou ele para fazer aquele buraco e fazer o fuso. Antônio, toda a vida foi um cabo inteligente e para a vida foi predeiro e carpinteiro, marcineiro, Antônio. É por isso que ele hoje está em São Paulo trabalhando e ganhando muito dinheiro, porca ele já saiu daqui sabido, tá bom? Com certeza. Com ele, saiu daqui sabido. Aí lá, os homens viram a sabedoria dele aí, botaram ele para ser mestre de obra. Mestre de obra. Com certeza. O mestre de obra ele mandou todo mundo lá. É. Ele mandou por ele. Seu Rufino, homem guerreiro, do nosso querido sertão, nós estamos aqui, nesse momento, batendo aquele papo, embaixo de um pé de barauna. O senhor foi nascido e criado nessa terra? Foi. Eu também. Naquela casavela lá. Casavela. Pois é. São 75 anos, com 76. Se Deus quiser, eu vou entrar em abril, 4 de abril, 76. Que maravilha. Agora eu já fui. Naquela 76, eu vou caçar em um lugar que tem um forrózinho para dançar. Vai pra cá. É. Vem pra cá, Juna. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Juna. Vem pra cá. Vem pra cá, Juna. Vem pra cá. Vem pra cá, Juna. Vem pra cá, Juna. Fica aqui mais, mais. Mais menino. Tá vendo aí, pessoal? Então, pai, eu vou mandar um alô pro pessoal aqui. Quero mandar um abraço aí pra Francina, em Quixadá. Quixadá. Serra. Quixadá. Do Padre. Deve ser... É no Ceará, né? Francina, no Ceará. É, Quixadá. Serra do Padre. Um alô, Francina. Muito obrigado. Não perde um problema da gente. Quero agradecer ao nosso amigo Marcelo de Dormento pela homenagem. Muito obrigado. Um abraço pra Ismael de João Pessoa também, que tá sempre com a gente. É... Tá devagar. Tá meio devagar. Seu Pedro... Como nos oitenta e sete anos... É... Imagina. É assim mesmo. Pedro Jacó nunca mais apareceu. Ele... Né, gente? Eu só acho bom fazer vídeo quando ele tá um pouquinho mais animado e também quando ele tá querendo, né? É... É... Deus abençoe o seu Pedro. Vamos orar pro seu Pedro, né? É... É... O nosso amigo Rudinei do Pio aí. Um grande abraço. Rudinei também sempre mandando zap. Hugo Druta de Mariri. Também com a gente. Opa, tem um amigo aqui pedindo aqui o Pix para fazer uma doação pra o Pipa. É... Eu vou mandar, meu amigo, quando a gente tiver... É uma amiga. É Maria. Mandou um zap também aqui. É Dinaldo José Santos. Um abraço, Adinaldo. Deixa eu ver de onde ele é. Ele disse, bom dia, minha família. Sempre assistindo o canal Família Sertão Mamoeiro e também o canal Mamoeiro. Estou torcendo pela Branca. Um abraço pro amigo Pedro Jacó. Um abraço. É, pra tia Mariquinha. Ero Nildo Santos. Ele... Eu não disse de onde é, mas... Tudo é que é de pelo jeito. O zap dele é de Alagoas. Um abraço, Ero Nildo. Um grande abraço. É o dedo de 82, né? É Alagoas. Meu amigo Monteiro, lá de Fortaleza, Ceará, também. Um abraço, Monteiro. Deixa eu ver quem mais que tem entrado em contato com a gente aqui. Antônio Coelho, lá de Jardim Ceará, mandou 11 mensagens. Eu não vi nenhum Antônio, mas eu vou responder. Hoje eu vou tirar um tempo e eu vou responder. Antônio Coelho. Nosso amigo Nivaldo, do Paraná. É... Nossa amiga Ledo, também, que tá sempre com a gente aí. Então, pessoal, alguma pessoa entrou em contato querendo mandar uma doação pra o rapaz da cadeira de ronda lá, do cachoeirinho. Mas o rapaz, graças a Deus, ele não tá mais precisando de ajuda. Graças a Deus, o INSS liberou o dinheiro dele e ele tá recebendo. Viu? Muito obrigado aos que ajudaram. E a gente tá entrando até em contato aí com um rapaz que fez um contato comigo. Gente, eu tentei, mas não consegui. Viu? Graças a Deus, o que a gente pôde fazer por ele, a gente já fez. Deus abençoe ele e todos que ajudaram. Viu? Então, pessoal, ele está bem. Não precisa mais mandar ajuda pra ele. Viu? Ele tá recebendo já. Ele é cadeirante e o INSS voltou a pagar pra ele. Tá bom? Muito obrigado. Meu amigo Adilson de Santo André de São Paulo, um abraço. José Silvestre Ribeirão, bonito. Nossa amiga Adalto de São José do Prado. Bahia. Grande abraço. Pessoal dá pra ir, vai assistindo nós. Dá pra ir. É. Olha, parece que tem mariquinha vai chegar. Tá vendo as áreas do carro? Tô vendo. Tem mariquinha vai olhar a água do poço daqui a pouquinho. Que maravilha. Tô vendo. Rose de Bumenau, Santa Catarina também assistindo mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Isso aí. Um abraço. Um abraço. Aí. Socorro Brás. Do blog Conexão Notícias. Um abraço. Um abraço. Que aí. Nosso amigo, Lua Eletro né na cidade. Uma cidade aí Santa Cruz Rio Grande do Norte. O Guerreiro tá indo pra casa. Deus abençoe. O Senhor meu papai. Eu vou lá por oovankini. É. O homem aí não para não fiz. É isso aí gente. É isso aí gente. Mais uma pessoa procurando aqui o Pix do canal para ajudar nas construções. Quero fazer um Pix de 50 reais para ajudar o canal. Rose Menezes. Então, Rose, o nosso Pix é 8799411777. Juena, você assiste o canal Mamoeira lá no Ceará? Assiste. Eita, que maravilha. Então, gente, quando eu cheguei no Ceará, no ano de 2001, no final do ano de 2001, eu conheci a Cida, né? E ela era bebezinha de seis meses nos braços da mãe dela. E até a Cida também pegava ela e botava no braço. Naquela época, no final do ano de 2001, e eu vi essa menina crescer. E é assim mesmo a vida, o tempo passa, né? E aí, logo no ano de 2002, a gente casou no começo do ano, em dezembro do ano nasceu. No dia 17 de dezembro de 2002. E é isso aí. E aí, pessoal, tem folhinha também, ali na região da Conceição das Criouças. Um abraço, pessoal, aí. Tem mariquinha vem chegando, né, Juana? É, é, é. Vem mais um ano. E aí, Mariquinha? Oi. Vem? Eu sei, sabe? Ficou com a pele estuada. Essas crianças, mãe. A menina quer ter essas crianças pra cá. Essa beirinha, aleijada, assim, aqui. Deixa eu ajeitar aqui, tá aí. E aí, eu peguei aqui. É aqui. É. Tá vendo, Tio? É a vida de aleijada? É complicado. Tem mariquinha? Oi. Bom dia, cheguei em sua roça. Eita, que mano. Deixa eu ver aí. Tu está te dizendo? Chega a te dizer. Se você quiser aproveitar, vamos na roça pra te filmar nós na roça de nós. Vamos. Na Nazaria? Nazaria. Vamos. No chanto mais lá, uma menina fica aí. Vamos lá, gente. Deixa eu olhar a roça. Tudo bom? Tudo bom. Nossa, ela tá boa. Tu quer ir logo, pô? Eu quero ir logo, pô. De que lugar? Quer ir logo, Nazaria? Olha, logo aqui, já vamos direto que já termina. Aqui, eu vou. Conhece essa cearença. Conhece? Minha de si, né? É, nessa visão linda. É. Aí é encantada, né? Vamos olhar o poço. Tem água boa? Você não quer ter o seu copo pra beber água? Não, eu quero beber. É aí, eu bebo uma garrafinha. Vamos lá, vamos lá. Chegou, Zé? Outro de papai? Chegou, vamos olhar. Chegou, vamos olhar. Não, não precisa olhar. Vamos olhar. Aqui nós vamos fazer uma escalação boa. Aí sai a água, Tizé, viu? Vamos ver se vai, né? A cabela fica dali pra cá, porque fica talvez melhor. Essa água, Tizé... Não, aí tá bom. Mariquinha fica um pouquinho mais longe pra não moer os pés, viu? Pronto, daí tá bom. Pode pra cá, viu? Ligue aí. Cuidado, Tizé. Aí moer até os pés, Tizé. Água é boa. Eu lavo aqui a garrafa, que eu bico de água nela. A senhora quer experimentar? Quero. Não, não é porque eu não vou experimentar a água. Depois eu lavo a garrafa. Mas tem mais, garrafa. Pode beber. Beba mais. É boa? Tá bom. É boa tudo, né? Pronto, aqui ó, já plantei milho, já plantei umas canas aí pra arruar. Vamos subir água lá pra arruar também, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Pronto, desliguei pra não destruir, né? Valeu, valeu. Aí eu vou plantar um milho aqui, os carros. Olha aí a roça de tonho. Vamos agora entrar no carro pra ir nas areias. Luana? Ó, pede, vamos no pé. Mostra o pé de fazer outra hora. Vamos nós passar ali, nós ir. É, mas a senhora, deixa eu pegar a senhora aqui. Deixa eu pegar no braço da senhora aqui. Sim, tá bom. Ó, Joaninha, bota essa inchada em cima do carro e esse milho aí. Que nós vamos é pra ver agora, olha a roça de que você é lindo. Maravilha. Ó, velho, a roça de pão. Aqui é a roça de pão, hein? Eu vou botar um negócio em cima pra a senhora sentar. Não, não, aqui eu quero uma toalha. Pode deixar, pode deixar. Vou pegar aqui. Senta aqui em cima. Pode sentar. A toalha tá aí, né? Bota a toalha. Senta em cima da toalha. Olha. Deixa eu guardar esse pão ali em cima. Não, não lembro. Pra caminhar lá na vaia, eu boto em cima. Não, mas eu boto em cima do carro. Não, eu boto aqui no lado. Onde tu quiser, aí. Fica à vontade. A caminhar só se ela quiser ir mais bonita. Se quiser ir, não tem problema, não. Vocês querem ir? Vai. Luana? Luana. Você quer ir na bolé? Luana, eu amo a dela. Luana? Cuidado pra não relar, né? Que tem muito mato nesses caminhos aí. Vamos lá. Eu vou subir. Eu vou lá em cima. Cuidado é pouco. Vamos logo torrar logo aqui no sol. Eita, meu sertão ré. Vou fazer uma sombrinha aqui pra você no lado, pra ele não esturricar. Vamos lá olhar a roça de Tizé. Olha o feijão da zarela. Segura, Camila. Vai na bolé, minha filha. Vai ficar bem queimada do sol. Eita, meu querido sertão. Um abraço a todos. Que mariquinha. É o amor da minha vida. Pode ir, filha. Pode passar. Isso aí não... Hã? Tem uma porta aberta? Ah, de Tizé aqui, ó. Agora fechou. Tá certo. Ah, pode ir. As imagens de treme, balança, gente. Aqui também é imagens andando, móveis. Mas vamos lá. O mato não brinca não, viu, gente? Não brinca. Tá tomando de conta de tudo aqui. Eita, quem tá no São Paulo? Quem tá distante daqui dessa terra? Vamos matar a saudade. Vamos atravessar a transnordestina daqui a pouquinho. A linha do trem. Alô, Dona Santinha Pereira. Olha o pezinho de guazeiro aqui, Dona Santinha. Olha lá a minha casinha lá. Eita, as nossas casinhas lá. Tem o mariquinho passeando. Ela acha bom. É assim mesmo. Minha filha é habilitada, Luana. Dirige melhor do que o pai. Né, Gamila? É. Minha filha tem que aprender também, né? Eu quero. Minha filha vai aprender. Andar de morte, vai dirigir. Vai tirar a habilitação. Pois é, minha filha. Eu me criei andando para a roça aqui com a encadinha nas costas e por esses caminhos. Quando a gente vinha da roça, ih, rapaz, uma fome danada. Às vezes até com cheiro, para levar pouca água. Aqui é a transnordestina, ela vem do pio aí, ó. E aí ela segue aí, ó. Destino Serra Talhada. Pode ir, minha filha. Graças a Deus o trem nunca mais passou aqui, não. Vamos mostrando tudo. Os limões já estão murchos. Nós vamos mostrar um bocado de feijão murcho daqui a pouco. Alô, pessoal da Cipaúba. Eita, alô, que não? Alô, Cícero. Um abraço, meu irmão. A Julinha está morando na Bahia agora, né? A Julinha e o esposo e as duas crianças estão morando na Bahia. Alô, Sebastião. Irmão de Cícero. Um abraço, meu irmão. O povo dos altos. Alô, Adilho. Adilho Aluísio. Ô, meu amigo repórter do Ré Sertaneiro. Do mato. Tá roça? Quando eu era menino, eu passava aqui, muitas vezes com os pezinhos descassos, na lama, quando a gente corria, às vezes eu fazia os carrinhos de lata, trazia também, às vezes eu brincava um pouquinho no caminho. Também era uma riqueza, gente, andava com um carrinho, um carrinho de lata de óleo. Eita. Às vezes arrastando um cavalo de pau, muito tarde de um cavalo de pau, e dando lapada nele com outro pedacinho, com um cipozinho, e dizia, meu cavalo. Os cabas roçaram aqui, os meninos roçaram aqui. E ficou bom, roçaram esse ano, no começo do inverno. Olha, no meio do inverno. Olha, ficou bom. Tá melhor do que a estrada pública que liga Mamoeiro a Vedejante. Porque também, a estrada do Mamoeiro, passando no São Vigote, tá uma vergonha. Não mandaram roçar, já tem mais de três anos. A gente vai daqui pra Vedejante e os cipó batendo no carro. Agora, das areias aqui, tá de parabéns. É isso aí, gente. Seu Rufino e Celino já passando aqui hoje. Todo dia, pai vem, faz a areia. Obrigado, muito obrigado. A você que é inscrito desse canal, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Eita, gente. O Mamoeleiro tá murcho. A folha do Mamoeleiro tá murcho. Mas Deus vai mandar chuva na terra, vai melhorar tudo. É porque aqui é sertão, gente. É assim mesmo. Olha lá os grossos. Os grossos é acolá, BR-232, Serra da Margarida. Vem ali. E essa é a roça de Romingó. É o meu lá do Mamoeiro. E a boeira vai tapando aí, menino. E nós vamos se aproximando das areias. Esse é o percurso que o Serroupino faz com aquele carrinho de mão, cheio de água pra dar o rumento. Mais de dois quilômetros. Andar da pé. Essa roça aqui era a roça do tamboril. Tinha um tamboril aqui antigamente. A roça de Antônio Monteiro. Nosso saudoso irmão Antônio Monteiro. Aqui é a roça. Essa roça aqui é de Zé Mingó. Dos filhos de Zé Mingó, de Zé Dong, de Agenô. Feijão tamurcho. Feijão de corna plantado aí. E aqui é a notícia da roça, direto da roça. Um pé de pinheira aqui, do tempo de ti. Zé Mingó. A gente tá com Deus. Ali é o tamboril, ó. Ali é um pézão de tamboril muito grande. O tamboril, ô Camila, você sabe pra que serve a madeira do tamboril? Não. Pra fazer caixão de defunto. Não. Era isso que os antepassados falaram. O pessoal do Marrafico fazia. O tamboril também, ele tem uma casca muito boa pra fazer um chazinho. Arranca qualquer bronquite, qualquer tosse braba. A lua não é zelosa. A lua não anda com muito cuidado. Eu não. Eu piso demais. Opa, vem um alimão de tabo e um chumento. É com o pato quinta mesmo, de João Reno. Eita, é o marido de minha tia, Reni. É com o pato quinta mesmo. É um guerreiro. Tem quase oitenta anos de idade. Filho de João Reno. O pai dele foi volante em combate ao cangaço. Tá aqui o filho de um volante que brigou na Serra Grande. Ele arredou ali pra poder o carro passar. Ele vinha no churrumentinho. Vê se tem quem é que é o pato quinta. Com o pato quinta. Tudo bom, compadre? E o feijão, como é que tá? Tá beleza. Tá beleza? Tá. Tá muito bem. Eu tô indo lá na roça, mas tia Mariquinha. É lá, né? É, meu compadre. É um olhar e roça. É um olhar e roça. Tá certo. Um abraço, meu compadre. Um abraço, meu compadre. Então, gente... Ele toda a vida plantou muita roça, esse homem. Muito trabalhador, muito direito, gente boa. E ali é o filho dele, é o Milso. Também passou muito tempo em São Paulo, mas trabalha também aqui na agricultura. Vem numa burra. Oi, Milso! Tudo bom? Tudo bom? Meu primo... Ele... É meu primo legítimo, né? A mãe dele é irmã de pai. Por isso que ele tomou bem essa tia Mariquinha, né? É sobrinho também de tia Mariquinha. E é o nosso povo, a nossa gente. Olha, pesando mandacaru, né, Camila? É. Camila, e aí? Como é que tá os estudos, minha filha? Tá indo bem. Agora eu tô de férias. Ah! Você tá fazendo... Fisioterapia. 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 Eita, que maravilha, minha filha. E, Camila, o que é que você acha do canal Mamoeiro, minha filha? Não, e como disse, que é uma maravilha. É uma maravilha, né, minha filha? É. Minha terra tá tombada. Ô, Lulu! Vamos lá na frente fazer a curva lá em cima. Nós já vamos lá, porque de qualquer maneira, nós já... Quando vier, já vem com a frente dele. Olha a rocinha de Céu Lindo. Eita, o feijãozinho de Céu Lindo, mais de Mariquinha. Eita, pessoal. Antigamente, o pessoal trabalhava muito aqui, mas, ó... O dono dessa roça aqui já morreu. Essa daqui é a de Tizé. A outra ali na frente, que tá com a Boireira, o Tivigulino já faleceu. Mas tem muita terra tombada lá no frente também, ó. Inclusive a minha tá tombada também. Vou plantar milho. Vamos passar no Caldeirão dos Caboclo, brabo! Alô, Neu, Maio Dinaldo, LN. Olha nós aqui, passeando. Ó, essa roça ali é de Pajeiro, ou Capoeira também, é roça do 8G. Ele me deu pra mim, eu vou sair com essa roça. Aqui é o Caldeirão dos Caboclo, brabo. Aqui tem uma panela, né, que eu já mostrei em alguns vídeos. Que é ali, é um buraco bem feito na pedra. Os caboclo brabo que fizemos. Vamos manobrar lá na minha roça. Lá perto da minha roça, ali no... O que eu tô querendo é mostrar a minha roça de longe, olha. Olha lá, tá tombada, ó. A roça do feijão e do milho. Tô desesperando chuvas. Na hora que chover, em nome de Jesus, nós vamos lá. Lá, feijão e milho na terra. O pai já passou aqui hoje, meu papai, o amor da minha vida. Pronto, tiramos manobar e vamos embora. Olha lá, a roça do 8G lá, ó. Aquele juazeiro já tá na minha roça. Tá lindo, cumprimento. Vou largar feijão e milho ali. Olha, ali a mangueira de pá e lá, a outra já é o meu pé de juazeiro. Essa roça do lado da minha aí é de com patinho, cara. Aquele que nós passei por... Tem câmera de ré e ela é esperta. Eita, pessoal. Aqui a filha do repórter, a minha filha Camila. Antigamente tinha muita mangueira, muita goiabeira aí. Muita fartura. Nessa roça de pai mesmo, eu plantei muito feijão, milho, melancia. Nós vinha buscar milho verde, melancia, feijão verde. Pra fazer aquela janta gostosa. Tudo pra essa roça aí. Hoje tá assim. Mas nós vamos cercar ela e vamos mudar esse cenário aí. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar. Nós estamos voltando já, né? E agora tem marquinha pra olhar a rança também. Dois minutinhos e nós vamos pra casa. Eu já vou me despedindo de vocês. Obrigado pelo cada comentário. Obrigado pro apoio ao canal. E estamos aí. Na medida do possível. Fazendo um pouquinho, um pouquinho daquilo que a gente gosta. E nós se sentimos felizes com vocês aqui. Interagindo com a gente. Vocês sempre acompanhando aí as nossas reportagens. Os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Que nesse ano novo que tá chegando aí. Que todos vocês realizem seus sonhos. Que tenha paz na família. E que o amor reine no meio de todos vocês. Amigos e amigas que assistem a nossa programação. Que estão com a gente aqui no canal Sertão Mamonheiro. E com fé em Deus nós vamos sempre vencer. Nós somos vencedor. Nós vamos estar aí. Sempre interagindo. E até o dia que Deus quiser nós estaremos aqui. Minha filha pega aqui. Minha filha vai filmar. Papai. Eita. Eu vou auxiliar o pessoal aqui. Eita pessoal. Deixa eu ir abrindo aqui. E pera aí. Olha a roça. Se o Zé também não quiser. Nunca mais veio na roça. Camila desceu com a câmera na mão. Chega aqui Zé. Pera aí. Eu vou descer. É alto né. Para nós é uma alegria. A senhora está mais noja aqui hoje. No programa de hoje viu. Tá bom. E a motorista. Está aprovada mesmo? Tá. Quando diz o aniversário de planta. Eu vou contratar ela viu. Para trabalhar mais eu. Tá bom. A senhora quer entrar na roça mesmo? Vou entrar na roça até hoje. Aí tem a opinião mesmo e eu acho que é bom. Agora pessoal. Você ali na marra de uma maneira bem especial. Olha aqui Camila. Olha. Agora aqui pode dizer que é a marra de verdade. Está lá bem amarrada. Ele aprendeu com o Zé. Não. Não. Eu não gosto de roça. E não? Não. Mas veio na roça. Vou vir na roça. Amarrada mesmo. É melhor botar algum caveado. Não. Está bom. Amarrada melhor. O homem é seguro. É porque ele amarrar bem direitinho. Ele está lá de parabéns. Não é Tê? É. Estamos de parabéns aqui. Vamos lá Zé. Vai na frente. Vamos precisar. Bora. Já tem camiseta aqui Mariquinha. Está? Já. O bichinho aqui é um problema. Ô mãe. Se der uma chuva aqui vai catar feijão. Se der uma chuva aqui vai catar feijão. É. Olha aqui os camiseta aqui. As bajinhas novas. Que coisa fofa. Olha como está os cés. Também nós estamos em dezembro ainda. Ele plantou isso aqui em novembro. É. É mesmo. Aí ele plantou um pedaço para ali. É dar uma caminhadinha mais. Até ali para ver. Ali também é um feijãozinho. Ele plantou primeiro. Não. 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 Opa! 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 Se chover, hoje, por exemplo, daqui a 15 dias pode vir... 15 não, 20 dias. Daqui a 20 dias pode vir com o Borna para apanhar feijão. Daqui a 20 dias? Vamos ver? Vou ter aqui uma foto que ele fizer. Fizer! Se quiser, canta uma música para nós. Aquela vaquejada bonita que o senhor gosta de cantar. Vou embora para... Eu posso? Para onde? Vou embora para Brasília, Mato Grosso, Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro, vê se escapo por lá. Quando houver um bom inverno no Norte, eu volto para lá. Eu volto para derribar barbatão, gado ligeiro. Eita! Que coisa boa! Eu já cantei para o vinte do vaqueira despedida. Que o patrão voltou para fora e na hora de saída. Se despediu do gado. Dando adeus por toda a vida. Oh! O teu julgado, menino! Eita, menino! Dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. Nós estamos na roça! Que o senhor está te aniversariando hoje! Liga o aniversário de Tonho! Aqui na roça dele, nós. Liga o aniversário de Tonho! O meu jantão, mas ele foi ganhar, ele. Quem tremeu de vinte e vinte foi eu! Eita, menino! Liga o aniversário de Tonho! Muito obrigado, tia! Vinte o aniversário de Tonho, meu sobrinho, meu coração! é isso aí gente eu amo ele, eu amo ele, eu amo todos obrigado, hoje nós estamos encerrando o programa direto da roça, só quer e agora vamos pra casa né tia vamos pra casa almoçar o feijãozinho aqui plantado se Deus quiser ele está distocando o trator varadá se Deus quiser pode ir na frente que o trator vem viu tia Mariquinha o trator tombou a minha terra foi, aí Tavares vai tombar a terra de Chico de Maru e a de Celino eu até tinha falado no vídeo que ele não aí no outro dia ele veio tombar tá bom mas é porque tem alguém que está culpando não está cuidando aí Deus quiser, Tavares vai tombar a terrinha de Mariquinha Deus quiser e Jesus vai mandar chuva Deus quiser Deus vai mandar chuva né, está satisfeito eu estou feliz que vim na roça estamos logo no dia do aniversário de Chão é mesmo é um prazer valeu e a gente tem mais uma cearença mais nós aqui direto do Ceará na roça do Cearinho Ceará é velho você já foi criado, já foi roça já foi da roça e hoje é um velho que chama que ele criava mas a roça está bonita tá está bonita a roça o feijão já tem barrage ele está limando ele está limando vai distorcar só o maior o trabalho não precisa distorcar a roça está limpa de enxada não ele é só o sapo para os animais eita o prazer foi todo meu o prazer é meu também tia Mariquinho eu tenho mais uma loura para pegar em minha mão ae a Camila então tia Mariquinho essa mina que vai fazer a feira com a senhora lá em Salgueiro e o pessoal encontra vocês na cidade na rua o pessoal reconhece vocês do canal conhece é filha do repórter procura logo que conhece o pessoal do mercado é o pessoal do mercado já sabe Camila que é sua filha pois é vamos embora vamos embora agora que está muito quente eu não quero judiar a senhora não Luana está ali no volante está só esperando tia Mariquinho tia Mariquinho quem amarra é eu viu tia eu vou amarrar por ti ele é bem amarradinho viu do mesmo jeito entra aí tia fica agonha ela vai auxiliar a senhora viu está aqui no carro velho velha escrava eu gosto dele velha escrava eita rampa gostou do passeio Tizé gostou de vinho gostou dele o carro não quer ir o carro velho é isso aí pessoal o programa de hoje encerra com alegria e satisfação obrigado a todos e até o próximo programa essa é a família Mamoeiro canal Sertão Mamoeiro gravando tudo valeu gente tchau tchau tchau